O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, enquanto Jesus e seus discípulos caminhavam, alguém na estrada disse a Jesus, Eu te seguirei para onde quer que fores. Jesus lhe respondeu, As raposas têm suas tocas, e os pássaros têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Jesus disse a outro, Segue-me. Este respondeu, Deixa-me primeiro ir enterrar meu Pai. Jesus respondeu, Deixa que os mortos enterrem os mortos, mas tu vai anunciar o reino de Deus. Um outro ainda lhe disse, Eu te seguirei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos meus familiares. Jesus, porém, respondeu-lhe, Quem põe a mão no arado e olha para trás, não está apto para o reino de Deus. Palavra da Salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, Temos alegria de celebrar hoje a memória de São Francisco de Assis. São Francisco, ele era um jovem burguês, um jovem rico, um jovem que tinha muitas ambições no coração. Isso nos dá a ocasião de nós refletirmos a respeito de almas, de pessoas apegadas e que têm dificuldade de se desvencilhar das riquezas, das aparentes riquezas, das atrações do mundo para se entregar totalmente a Jesus Cristo. Então, eu gostaria de hoje fazer essa reflexão a partir, tendo como pano de fundo essa realidade de pessoas que precisam se libertar para se entregar totalmente a Deus, de pessoas que precisam ver a riqueza de Deus e estarem dispostas a renunciar às bulgingangas do mundo para tomar posse das verdadeiras riquezas de Deus. Pois bem, então, São Francisco, ele era um jovem muito apegado às coisas do mundo. Ele gostava das festas, ele gostava da fama, é tanto que o seu projeto era ter fama. Ele queria ir para a guerra porque ele queria a glória do mundo. Então, o seu pai tinha posses, pôde comprar-lhe um cavalo, seria hoje o equivalente a um bom carro para que ele pudesse fazer a sua viagem. Então, comprou-lhe um cavalo, um bom cavalo, um cavalo apropriado para a guerra, uma armadura para que ele pudesse combater com segurança. e ele vai, então, para esta guerra porque ele queria glória, fama, riqueza e ele é capturado e é preso. O seu plano é fracassado. E ali, meus irmãos, no cárcere, na prisão, algo lhe acontece que nós não sabemos muito bem precisar, mas algo acontece, Deus fala ao coração, à alma, no íntimo de Francisco, e ele, o pai, paga-lhe a soltura, ele é solto, ele é resgatado pelo pai, ele volta, mas agora ele volta diferente. Ele tinha visto a fugacidade das coisas do mundo. Isto é, as coisas, quão fugaz, quão fugazes eram as coisas. Passageiras, sem consistência. As coisas não eram dignas, aquilo, a glória, a fama, a riqueza. Aquilo não era digno do sacrifício da sua vida. Aquilo não era digno de ser buscado. Ele se encontrou com o Senhor e o Senhor abriu-lhe os olhos. Deus, meus irmãos, todos nós, quer tenhamos vocação, quer sejamos chamados por Deus a ser santos de altares, quer sejamos chamados por Deus a ser santos no escondimento, mas todos somos chamados à santidade. Uns, Deus quer colocar nos altares, que sejamos conhecidos por muitos, outros, que sejamos santos no escondimento, mas Deus não chama ninguém à mediocridade. Pois bem, Deus então chama Francisco e lhe concede aquela graça, graça esta da qual precisamos, todos nós precisamos. Então podemos agora, devemos agora, nesta Santa Missa, pedir a Deus que Ele ilumine os nossos olhos para que nós vejamos o que verdadeiramente vale a pena. quantas vezes gastamos, gastamos tanto de nós naquilo que não tem consistência. Somos tão agitados entre tantas coisas, mas nos esquecemos do único necessário. não temos esta sabedoria que ouvimos aqui na antífona de hoje, sabedoria que São Paulo a possuía em abundância ao ponto de dizer eu tudo considero como perda e como lixo a fim de ganhar Cristo e ser achado nele. Então São Paulo ele estava disposto a renunciar tudo tudo em comparação a Cristo era lixo era esterco e ele estava disposto a renunciar para não perder a verdadeira riqueza que era Jesus. Meus irmãos nós precisamos pedir a Deus isso porque cada vez mais o mundo tem tornado a nossa opção por Cristo mais difícil isto é escolher Cristo escolher o Evangelho viver guiado pelo Evangelho fundamentar a própria vida nas verdades evangélicas tem se tornado cada vez mais difícil de modo que ou nós rompemos com o mundo e abraçamos Cristo e arcamos com as consequências disso ou nunca meus santos iremos ter a alegria de ser de Cristo e possuir esta verdadeira riqueza. Pois bem então Francisco volta da prisão ele volta diferente e milagre milagre da graça ele quer ser pobre como Cristo ele diz que quero viver a pobreza por amor a Jesus porque Jesus se fez pobre por amor a mim é aquele desejo de configuração de união é aquele desejo de ter no coração os mesmos sentimentos de Cristo que é próprio de quem ama quando a gente ama muito uma pessoa a gente começa a adquirir as manias daquela pessoa a gente começa a introjetar os valores ou os vícios daquela pessoa ora São Francisco ele começou a amar Jesus de tal maneira que ele começou a desejar profundamente e se assemelhar a nosso Senhor eis aqui o caminho que quando a gente fala que nós precisamos romper com o mundo que nós precisamos abraçar o Evangelho e aquilo que ele que ele ensina a nós às vezes isso pode se apresentar a nós como algo tão difícil pesado exigente que se torna pouco atraente mas nós podemos dizer isso de outra maneira se nós formos formos tocados pelo amor de Deus nós teremos necessidade de configurar a nossa vida a Jesus nós teremos necessidade nós veremos como algo desejável ter uma vida semelhante a de nosso Senhor ou dizendo de outra maneira nós teremos necessidade de que a nossa vida seja uma extensão da vida de Jesus de modo que as pessoas olhem para nós e vejam a vida de Jesus vivida por nós em nós então vamos lá meus santos vamos pedir a Jesus esta graça vamos reconhecer que nós não merecemos o que estamos pedindo mas ele é bom ele está disposto a dar coisas a quem não merece a dar graças a quem não merece e a dar graças imensas a quem merece quase pouco quase nada então digamos Senhor concede-me imerecidamente sem merecimento da minha parte mas por pura bondade Tua concede-me Senhor a graça que Tu concedeste a São Francisco para que eu veja a brevidade das coisas para que eu veja que as coisas não merecem o meu sacrifício dessa maneira e para que eu queira Senhor me configurar plenamente a Ti e diz então que São Francisco meus santos percebendo que percebendo as exigências do amor percebendo que quando nós amamos nós queremos nos doar cada vez mais nos configurar cada vez mais nos assemelhar cada vez mais ele percebendo que isso era pouco vivido entre os católicos da época ele chorava repetindo o amor não é amado será meus santos será que se São Francisco entrasse hoje agora aqui nessa igreja será que também ele não olharia para os nossos corações e não diria o amor não é amado isto é olhando para os nossos corações será que talvez ele não visse que os nossos corações estão muito voltados para tantas coisas e que estamos dispostos a fazer sacrifícios por tantas coisas mas não sacrifício por aquilo que verdadeiramente importa será que esta sabedoria de São Paulo será que ela está presente no nosso coração ou nós precisamos pedir então se você percebe que esta sabedoria não está no seu coração peça Deus dá com abundância e generosidade que sabedoria é essa de ver tudo comparado a Cristo como lixo como esterco como bujinganga isto é o que é isso o que é uma vida longa longe de Deus o que é uma vida longa comparada a Cristo não é nada o que é uma beleza procurada em detrimento da pureza o que é uma beleza assim não é nada é feiura de fato é podridão é deformidade é monstruosidade uma beleza aquela que o mundo apresenta mas tão carente e desprovida de pureza vestida simplesmente de sensualidade o que é a riqueza o que é o dinheiro se eu o tenho mas na verdade ele me tem a mim ele é meu dono ele é meu senhor porque eu faço tudo por ele para ter cada vez mais e eu percebo que por causa dele eu vou colocando Deus eu vou despejando Deus do meu coração colocando Deus para fora do meu coração o que é o dinheiro então é lixo é esterco não é nada então pedir a Deus por intercessão de São Francisco que nós o amemos ao ponto de estarmos dispostos a fazer todo e qualquer sacrifício para ser cada vez mais dele de Deus para nos configurarmos cada vez mais a ele Jesus para que tenhamos cada vez mais sentimentos de Jesus dentro do nosso coração de modo que nós quando olharmos para dentro de nós nós reconheçamos Cristo em nós de modo que as pessoas ao olharem para nós vejam cada vez mais Jesus em nós e meus santos é exatamente isso o que Jesus nos pede no Evangelho de hoje no Evangelho aqui apresenta alguns casos de vocação isto é alguns casos de pessoas chamadas para caminhar com Cristo e diz aqui que enquanto Jesus e seus discípulos caminhavam alguém na estrada disse eu te seguirei onde quer que fores e Jesus que não engana ninguém ele sempre disse quem quiser me seguir renuncia a si mesmo tome sua cruz e me siga ele não disse olha quem quiser me seguir vai ser a coisa mais fácil do mundo vai ser muito legal ele disse olha vai ter dificuldade por quê? porque nós somos egoístas nós somos doentes nós somos apegados às nossas vontades então desprender-se de si mesmo não é fácil carregar a cruz é custoso então ele diz olha as raposas tem tocas e os pássaros tem ninhos mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça se você vai me buscar com interesses mundanos para ter uma vida boa nesse mundo para pagar as suas contas para nunca adoecer para todos os seus desejos serem satisfeitos aqui na terra é perdido o filho do homem não tem nem onde reclinar a cabeça eu não tenho conforto para oferecer neste mundo eu tenho o céu e eu tenho o meu amor a minha amizade e é claro meus santos se nós tivermos esta sabedoria de Deus nós veremos que o que ele tem para nos oferecer é infinitamente melhor mas nós precisamos reconhecer o valor daquilo que ele nos apresenta vem um segundo caso aqui Jesus disse ao outro segue-me e este disse deixa-me primeiro e enterrar meu pai e Jesus diz deixa que os mortos enterrem os seus mortos isto é para seguir Jesus é necessária uma prontidão é necessário um desprendimento dos outros vínculos aí eu quero enterrar meu pai e minha mãe eu quero ir lá me despedir do meu pai e da minha mãe olha deixa que os mortos enterrem os seus mortos não precisa se despedir porque quem ama mais seu pai e sua mãe seu irmão e sua irmã mais do que a mim não é digno de mim percebe aqui meus irmãos e é interessante que se vocês pegarem lá em 1º reis capítulo 19 versículo 19 a 21 quando Elias chama Eliseu Eliseu diz o que? isso que o terceiro vai dizer hoje ele diz olha deixa eu me despedir do meu pai e da minha mãe e Elias diz o que? vai pode ir Jesus Cristo não diz isso isto é nós temos consciência de que seguir Jesus é mais exigente do que seguir a Deus no Antigo Testamento ele exige mais de nós mas a sua recompensa é infinitamente maior e a sua graça sempre vem em nosso auxílio para nos capacitar aquilo que ele pede a nós então vamos lá meus santos reconhecendo aqui a prontidão necessária o desprendimento necessário a disposição de enfrentar até mesmo o desconforto não ter onde reclinar a cabeça o desprendimento de pai e mãe de afetos a prontidão de segui-lo imediatamente ele nos peça ora se nós compreendemos se os nossos olhos tiverem aquela luz que diz mas gente mas o que Deus me pede é sempre melhor o que Deus me oferece é infinitamente melhor e vale a pena tudo renunciar por causa de Jesus se nós somos e se nós formos fortificados por esta sabedoria nós iremos abraçar o evangelho com todas as suas exigências com alegria mas se nós quisermos seguir Jesus sem esta sabedoria o evangelho será um peso deixa eu dizer de uma outra maneira se nós quisermos viver o evangelho seguir Jesus sem ter vida de oração o evangelho será sempre um fardo será sempre uma exigência por demais desculpe-me aqui o pleonasmo será uma exigência por demais exigente como será cansativo insuportável seguir Jesus será uma realidade intransponível não consigo ultrapassar a mim mesmo porque é muito exigente mas se eu for guiado pela graça de Deus se eu for socorrido pela graça de Deus Deus fará em mim o impossível de modo que assim como Deus fez daquele boêmio chamado Francisco que gostava da noite que gostava das diversões e dos prazeres mundanos e Deus fez dele o seráfico o pobre de Assis um santo tão admirável Deus pode fazer de nós egoístas pecadores tão apegados às nossas ninharias capazes de amar a Deus com toda liberdade capazes de amar a Deus com toda prontidão peçamos então meus santos peçamos a Deus por intercessão de São Francisco no dia de hoje que Deus ilumine a nossa inteligência que Deus nos fortifique interiormente para que aquela sabedoria presente em Francisco e tão bem expressa nesse versículo do evangelho de hoje que diz eu tudo considero como perda como lixo a fim de ganhar a Cristo que esta sabedoria seja presente também em nossos corações louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo para sempre seja louvado Amém